É realizada no Vale do Aço uma exposição que tem como proposta chamar a atenção das pessoas sobre a importância da adoção. No país, quase 4 mil crianças aguardam uma chance para ter um lar. A exposição Adoção, esta causa de todos nós, reúne fotos de famílias que formaram laços por meio da adoção. Os retratos estão expostos no segundo piso do shopping Vale do Aço ao longo desta semana. A iniciativa do Grupo de Apoio para a Adoção tem como objetivo sensibilizar os frequentadores sobre a importância da adoção e desfazer os mitos que envolvem este processo. O Grupo de Apoio é um encontro que é realizado uma vez por mês na Escola Nascife, aqui em Patinga, sempre um sábado, na parte da tarde. Esse grupo de apoio a gente discute temas relevantes e traz todo o convívio, a gente se discute, as etapas que a gente tem, como que eu posso dizer, de experiências. E até mesmo sensibilizar, olha, dessa forma eu posso corrigir um ato meu que, embora seja pai adotante, a gente também é falha, a gente acaba aprendendo, convivendo com os demais pais adotantes. Mas o grupo, ele não é necessariamente para a pretensa adotante, ele é para quem já adotou, para quem convive com a criança adotada, ou pessoas interessadas mesmo que querem discutir sobre o tema, estamos abertos, não só para o município, mas para toda a região do Vale do Aço. A exposição faz parte das atividades em comemoração ao Dia Nacional da Adoção, celebrado no último dia 25 de maio. Também é um momento para que as informações sobre o assunto sejam conhecidas bem de perto. Segundo o Sistema Nacional de Adoção, há mais de 43 mil pessoas na fila de espera. O número de crianças e adolescentes que aguardam por uma família chega a quase 4 mil em todo o país. E o tempo de espera para que o processo de adoção seja realmente efetivado pode ser longo. É muito importante a gente falar nisso, em torno de 5 mil crianças na fila de adoção a nível nacional, de acordo com o Sistema Nacional de Adoção, para uma fila de espera de pais, de pretensas adotantes, em torno de 43 mil. Eu entendo a amorosidade, a questão da destituição do poder familiar, que ela pode perdurar a parte da infância toda da criança, mas é importante se tornar mais célebre esse processo, até porque a criança, isso impacta muito na vida da criança, até mesmo na vida adulta. E é importante fazer esses reparos na legislação para reduzir essa fila de espera e trazer uma nova oportunidade de vida para essas crianças. Mas é um processo moroso justamente devido à destituição do poder familiar, que é importante ser destituída para depois ser disponibilizada para adoção. A exposição fica até o dia 7 de junho, no segundo piso do Shopping Vale do Aço, durante o horário de funcionamento do centro de compras. Ele quer que as pessoas, no caso das exposições que a gente realiza, quer que as pessoas parem, leiam as histórias e abracem mesmo a causa. É algo muito real, esse processo de adoção é algo muito complicado, muito delicado também. E a gente quer que as pessoas abracem essa causa. E a gente quer que as pessoas abracem essa coisa.